...doados em flagrante. Para não levantar suspeita, o charuto administrava uma empresa de fachada na Grande São Paulo, o que parecia um comerciante bem-sucedido. Na verdade, era um criminoso bastante procurado. Ele estava com um nome falso, de falso, CNH falso, até de eleitor falso e votou nas eleições. Uma conversa telefônica gravada pela polícia no final de 2013 dá uma ideia da estrutura e ousadia da quadrilha. Monstro e Charuto planejam até as férias. Monstro foi preso no início do ano, quando passava o Réveillon em uma casa de praia no litoral de São Paulo. A polícia conseguiu identificar quatro membros da quadrilha. Charuto foi preso com documentos falsos e na companhia de um homem que já tem passagem pela polícia, quando ia se encontrar com um advogado. Foram apreendidos controles de acesso a agências, crachás, carros e a chave de um banco que estavam com os criminosos. A operação Braços Abertos, da Prefeitura de São Paulo, conseguiu internar para tratamento 53 usuários de drogas que estavam na Cracolândia. Mas dez dias depois do início da operação, a situação ainda é preocupante no local. Nossa equipe flagrou várias pessoas consumindo entorpecentes. Quarta-feira, 29 de janeiro, 4 horas da tarde. Mais de 100 usuários de drogas fecham uma das ruas da Cracolândia, no centro de São Paulo. A polícia passa e só observa de longe. O desafio é prender os traficantes e apoiar quem precisa de ajuda para se livrar do vício. O nosso objetivo é garantir que todos se sintam seguros para circular na região. Há dez dias, desde o começo da operação, 25 pessoas foram presas por tráfico de drogas. Mais de mil pedras de Cracolândia foram apreendidas. Na semana passada, a polícia usou a força para dispersar os usuários. É algo superado porque nós temos um compromisso maior de trabalharmos juntos, de colaborarmos. Trezentos e oitenta dependentes que viviam nas ruas se inscreveram no programa. Agora eles moram em hotéis da região, pagos pela Prefeitura. Mais de trezentos já trabalham nas frentes de limpeza pública e recebem quinze reais por dia. Mas muitos ainda não se livraram do crack. A ideia é fazer com que trabalhadores, donas de casa e as demais pessoas possam voltar a circular aqui pelas ruas da Cracolândia. Só que mesmo com a presença mais ostensiva da polícia, a impressão que a gente tem é a de que este lugar ainda está longe de ser um local seguro. A CIDADE NO BRASIL SBT Rio Manhã Oferecimento Supermercados Unidos Férias no verão com muita promoção Sobe para cinco o número de mortos no acidente da linha amarela. O motorista do caminhão que atingiu a passarela admitiu que usava o celular ao volante e não viu a caçamba levantar. Na Via Express é comum caminhoneiros desrespeitarem a lei e passarem em horário proibido. E veja ainda, polícia diz que identificou os bandidos que atiraram contra três bases da UPP e a delegacia do complexo do alemão. Imagens exclusivas mostram um tiroteio intenso no conjunto de favelas pacificadas. Daqui a pouquinho a reportagem. E você vai ver também, passagens de ônibus no Rio vão aumentar a partir do fim de semana que vem. O preço passa de R$ 2,75 para R$ 3,00. Um reajuste superior ao que no ano passado provocou protestos em todo o país. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 30 de janeiro. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. E o Procon flagrou venda irregular e produtos vencidos dentro de supermercados na Zona Sul durante a fiscalização nesta madrugada. A reportagem é do Rafael Paiva. Desta vez, o alvo dos fiscais do Procon foi supermercados da Zona Sul da cidade. A operação, batizada de Altas Horas, tem o objetivo de fiscalizar estabelecimentos que funcionam 24 horas. Agora os fiscais do Leblon entram aqui nesse supermercado, fica na esquerda da rua Onde de Bernadote, com José Linhares, aqui no Leblon. O Fábio Domingos, diretor de fiscalização, agora acompanha essa operação. Os fiscais aqui recolhem novamente carne moída, congelada, que é proibida a comercialização em supermercados. E o que a gente vai perceber é que a gente vai ter uma entidade. Esse casal que costuma fazer as compras durante a noite, já teve problemas com produtos comprados nos supermercados. O estado e no município do Rio de Janeiro, são duas legislações, que proíbe a venda de carne moída, ela apresentada já moída. A carne moída, ela tem que ser moída à frente do consumidor. E os supermercados estão teimando em fazer essa venda. Esse casal que costuma fazer as compras durante a noite, já teve problemas com produtos comprados no supermercado. Vocês já pegaram algum produto vencido em prateleira? Peguei iogurte de litro. Aqui nesse supermercado? No supermercado. O atendimento é ruim também, além de ser muito caro. Mas é o único aberto de 20 crores, então a gente tem que se sujeitar a fazer o quê? Assim como em Copacabana, o Leblon mais pacotes de carne moída embalada para venda, foi novamente retirados das prateleiras. No total, foram três carrinhos lotados do produto. Mesmo já sabendo que a prática de vender esse tipo de carne é proibida, uma placa indica a livre comercialização. Às vezes você olha naquela embalagem, até acha que está tudo bem, vai consumir e depois no dia seguinte é que você vai ver o resultado. Porque, você não sabe, é triturada de qualquer maneira, às vezes vai até, ixi, ali, mosca barata, sabe-se lá. Por isso que tem que ser moído na frente do consumidor, né? Essa é a determinação e agora tem que ter sempre essa fiscalização para evitar que os supermercados continuem abusando da boa-fé do consumidor. Eu tenho um anúncio para você que não dá nada, nada do que eu vou falar agora. A passagem vai aumentar sim. O anúncio foi feito ontem pelo prefeito Eduardo Paes, por isso vamos ao vivo com o Daniel Penafirme, que tem as informações completas. Daniel, bom dia. Muito bom dia, Liane Bordes. A passagem vai para R$ 3,00 a partir do próximo dia 8. A informação foi confirmada ontem pelo prefeito Eduardo Paes. E ao melhor estilo, morde e assopra, o prefeito anunciou que vai ampliar, em contrapartida, o número de gratuidades. Vai estender agora as gratuidades para os estudantes universitários. E também aumentar de 60, né? Hoje os estudantes têm direito a 60 gratuidades por mês. Cada um vai ter direito a mais 10 ou 12 gratuidades. Ou seja, uma medida aí paliativa para que não haja tanta grita assim em relação a esse aumento, que é superior ao que foi dado no ano passado e que gerou toda a onda de protestos no Brasil. Né, Liane? O aumento foi... A passagem foi para R$ 2,90, aumentou R$ 0,20. Agora ela aumenta mais ainda. Vai para R$ 3,00, Liane. Pois é, R$ 0,25 já aumenta. Vamos ver como a população vai reagir. Já há protestos sendo organizados pela internet para reclamar. E acho que é uma reclamação muito válida, porque as pessoas não aguentam mais andar em transportes que não oferecem segurança, que estão lotados, sem ar-condicionado e ainda ter o reajuste das passagens. Agora, Daniel, só complementando essa informação, você disse que então os estudantes universitários agora também vão ter direito a essa gratuidade. Eu gostei até da expressão que você usou. É morde a sopra, né? Ou seja, o prefeito agora está tentando dizer que está ouvindo o clamor popular para ampliar, de uma certa maneira, esse direito à gratuidade. O universitário e estudante, que já tinha direito normalmente, vai ser ampliado. É isso, né? Exatamente. O prefeito disse também que vai chamar essas pessoas para sentar à mesa, para conversar e estender essa gratuidade como, digamos assim, um mecanismo de compensação por promover, né? Por autorizar este aumento, que foi tão polêmico, chegou a ter um parecer desfavorável por parte do Tribunal de Contas do município. Mas, diante da pressão, o Tribunal de Contas acabou cedendo e a Prefeitura confirmou aí para o dia 8 e mais este aumento. E já tem manifestação marcada, há pelo menos duas manifestações marcadas já aí pelas redes sociais. Enfim, vai dar problema, Liane. Tá certo, obrigada, Daniel. O Tribunal de Contas também lavou as mãos nesse episódio. Você vai ver agora imagens intensivas do tiroteio no Complexo do Alemão na madrugada desta segunda. Traficantes fizeram ataques em massa com metralhadoras e até uma granada, as três UPPs da região. Uma igreja e a delegacia recém-inaugurada também não escaparam. Foram quatro horas de disparos sem pensar. Eduardo Oliveira. As imagens do cinegrafista Amador mostram alguns minutos do confronto. O tiroteio se escondeu por toda a madrugada. No áudio, conseguimos perceber até rajadas de metralhadora. Aplausos Homens do ex-op, Batalhão de Operações Especiais da PM, da CORE, Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, vasculharam a região em busca de criminosos. Testemunhas disseram que os ataques que começaram por volta às 11 horas da noite seria uma ação orquestrada de traficantes em vários pontos da comunidade. Apavorados, os moradores usaram a internet para falar do tiroteio. Os bandidos atacaram as bases da UPP de Nova Brasília, Fazendinha e Alemão. Poucas horas depois do ataque de traficantes aqui no Complexo do Alemão, contra a sede da UPP Nova Brasília, a segurança foi reforçada. Os criminosos, segundo informações dos policiais militares, que estavam aqui no momento em que o ataque começou, ficaram entrincheirados naquela casa onde tem uma janela de alumínio e um pouco acima, na laje, alguns buracos. É daquele ponto ali que eles colocaram o fuzil e efetuaram dezenas de disparos. Acabaram acertando a fachada onde funciona o teleférico e também a delegacia. Olha só a quantidade de buracos ali na parede. Deste outro lado aqui, Trivela, vem comigo. Olha só, este prédio onde funciona uma igreja também está com a fachada crivada de balas. Uma granada teria sido arremessada na parte de trás da delegacia do Alemão, inaugurada há um mês. Funcionários da prefeitura foram chamados para trocar os vidros das janelas do prédio do teleférico da comunidade. O comércio dos entorpecentes, principalmente dessa facção que estava ali, eles sofreram um baque muito grande. O baque foi no bolso do traficante. Então, hoje em dia, a venda de droga está diminuta lá. Então, eles vão tentar algum emparedamento com o objetivo de tentar reestruturar essa venda tão grande como era em outrora. No momento em que a gente foi emparedado pelo tráfico, vamos carregar mais efetivo e eles vão ver que não tem como eles querem emparedar o estado. Bom, ok, a venda de drogas está menor lá, mas pelo visto a quantidade de tiros continua igual. Porque olha a quantidade de tiros, até que é trabalhadora, como disse o Eduardo Oliveira. O que eu me pergunto é, como essas armas continuam entrando no complexo do Alemão? Ou será que ainda é armamento remanescente desde antes da pacificação que eles enterraram, não sabe-se como, e fugiram? É impressionante a quantidade de tiros que foram registrados aí por um morador, que com certeza fica desesperado. Agora vamos ouvir o que o governador Sérgio Cabral falou sobre o ataque dos traficantes no complexo do Alemão na madrugada de segunda. Pode rodar. Uma ação clara, muito clara, muito nítida, dos marginais que estão querendo, cada vez mais enfraquecidos, tentando enfraquecer a política de pacificação. Como é que era a lógica da polícia antes nessas comunidades? Elas entravam e iam embora, só que a polícia entrou e ficou. O controle territorial hoje já não é mais deles, é nosso. Antigamente a polícia atirava e ia embora. Agora o bandido atira a granada e foge. O bandidinho atira, está tentando vender a droga. Encontrou a polícia, atirou, foge. Porque quem está lá todo dia é a polícia. Eu espero que venha aqui no nosso estúdio também, faço aqui um convite público ao coronel Luiz Castro, comandante da polícia militar, para que esclareça exatamente o que tem sido feito, não só naquela área, como em outros locais do Rio de Janeiro, que ainda sofrem com a violência. Eu acredito, pessoalmente, que melhorou um pouco em relação a antes das unidades de polícia pacificadora. Áreas que tem o PP, hoje pelo menos os moradores da região, se sentem um pouco mais seguros. Agora, em determinados pontos, como é o caso do complexo do Alemão, como é o caso de outros locais ainda com o PP, nós tivemos também no pavão, pavãozinho de tiroteios, as pessoas continuam com medo. Acho ainda que Madureira, que ainda não tem política de pacificação, é pior. A Zona Oeste, onde também não tem o PP, é pior. Por isso, continuo depositando minha confiança nesse sistema das UPPs. Mas é crítica a situação, as pessoas não sabem para onde correr. Se você fica dentro da sua casa, você pode ser atingido por uma bala perdida. Se você sai para a rua, você também pode ser vítima dessa violência toda. Por isso, reforço aqui o pedido para que o comandante da Polícia Militar venha ao nosso estúdio para dizer, afinal de contas, um alento para as pessoas que estão esperando essas mudanças e estão esperando também que haja um reforço no policiamento nos locais onde vivem. O Instituto de Segurança Pública revelou que os índices de criminalidade dobraram na cidade. Quem conta é Aline Grupilo. Dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública mostram que o número de roubos de veículos dobrou em um ano. Foram mais de 2.600 casos só em outubro de 2013, contra 1.700 no mesmo período em 2012. O roubo a transeuntes também aumentou quase 40%. Mas o que mais chama a atenção é a quantidade de homicídios dolosos com a intenção de matar. Foram 384 em 2013, contra 314 em 2012. Crescimento de 22,3%. Desafio que todas as instituições de segurança pública estão determinadas a enfrentar, que são os índices de criminalidade, fazer com que eles diminuam e com isso causar na população uma sensação melhor de segurança. A violência nos coletivos também aparece em destaque. Os assaltos a passageiros subiram quase 70%. Em outubro, foram 230 casos a mais que no mesmo mês no ano anterior. As apreensões de drogas e armas subiram, assim como a quantidade de autos de resistência. Houve 7 mortes a mais em decorrência de ações da polícia. E ações que têm que ser investigadas. Agora eu vou falar sobre o outro assunto. Vai ser enterrado hoje à tarde o corpo da quinta vítima do desabamento da passarela, Luiz Carlos Guimarães, de 60 anos. Com ele, sobe para 5 o número de mortos. Ontem, outras 3 vítimas foram enterradas no cemitério de Inhaúma. As informações com Marcelo Coelho. A quinta morte foi confirmada pela manhã. A vítima, de 60 anos, estava no banco de trás deste carro na hora do acidente. No enterro dos outros 4 mortos, famílias se reuniram emocionadas. Uma das vítimas enterradas foi Adriano Pontes de Oliveira, de 26 anos. Ele morreu depois de ser arremessado da passarela para dentro de um canal. O pai dele sempre trabalhou, é pedreiro, educou o filho, pagou faculdade, né? O filho chegar onde estava, onde estava, né? A tristeza tomou conta dos parentes de Célia Maria Monteiro, pedestre que cruzava a passarela para fazer compras. A despedida foi marcada por aplausos. Entre o cemitério e a via expressa, fica a comunidade Águia de Ouro, onde Adriano e Dona Célia viviam. É uma das favelas em que moradores ficaram isolados depois da tragédia. A passarela facilitava o deslocamento de pedestres numa região pobre, onde vivem quase 60 mil pessoas. A maioria atravessava a linha amarela todos os dias. Sem a estrutura, o trajeto ficará um quilômetro maior. Vai ficar muito difícil para o nosso trajeto aqui da comunidade, porque tudo era essa passarela. Parece que era ruim, então eu não pergunto, toda hora, toda hora, como eu fazia que vinha para cá, era só um pulinho de lá para cá. Daqui a pouco vai voltar as aulas, três crianças que eu levo por lá, como é que a gente vai? Imagina as crianças atravessando a via expressa, sem cuidado, sem uma passarela para ajudar essa população. Por isso tem que ser já feito alguma coisa por parte da prefeitura, para que essas pessoas não corram ainda mais riscos. O caminhoneiro que causou o acidente na linha amarela foi ouvido ainda no hospital e admitiu que estava ao telefone, enquanto dirigia pela via. A polícia agora vai pedir autorização judicial para quebrar o sigilo do celular do motorista. Quem conta é a Lívia Reich. As imagens chocantes do momento do acidente parecem não ter servido de lição. A linha amarela hoje foi mais uma vez usada por caminhoneiros em horário proibido. Um dos flagrantes foi registrado pela apresentadora do SBT, Isabelle Benito. Olha, são sete e dezesseis da manhã, passou pela cabine da polícia militar, ninguém parou o caminhão. A polícia militar então fez uma blitz. 111 caminhões acabaram parados e multados. Um engenheiro percorreu trechos da via. Em poucos minutos detectou falhas graves na sinalização. Esta placa sobre a limitação de horários para caminhões, por exemplo, fica junto à sinalização de saída da pista. A concessionária cobra um pedágio, que é um dos pedágio mais caros do mundo. Além da ausência de sinalização, também constatou que a fiscalização também não é eficiente. Hoje, o caminhoneiro que causou o acidente prestou um depoimento oficial, mesmo ainda internado, num hospital particular da Baixada Fluminense. Ele confessou estar ao telefone enquanto dirigia pela linha amarela. O delegado achar improvável que a caçamba tenha sido acionada com o veículo em movimento. O caminhão foi reparado na caixa de marcha. Com isso, talvez, o mecânico pode ter provocado uma avaria involuntária no sistema de hidráulico. Nos últimos dois anos, o caminhão recebeu três multas, uma delas considerada gravíssima, as outras duas graves. No meio da tarde, parentes e amigos das vítimas fizeram um protesto na linha amarela. Justiça! 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 O motorista está alegando que houve uma falha mecânica, porque uma semana antes desse acidente, o caminhão teria sido levado para manutenção justamente para verificar uma falha, um problema na caixa de marcha. E também vai ser ouvido, já foi ouvido, deve ser novamente testemunha desse caso, o motorista de ônibus que tentou alertar o caminhoneiro a respeito da passarela. Esse motorista de ônibus falou na delegacia que o caminhoneiro já tinha passado por outras passarelas, e me parece que com a caçamba levantada. Estamos também esperando informações da delegacia. Essa investigação pode revelar se houve um dolo, ou seja, que se pode configurar uma intenção, com o motorista falando no celular. Ou seja, ele assumiu o risco de provocar esse acidente gravíssimo. Ele já confessou esse delito, já confessou essa infração de trânsito. Agora vamos ver como é que o delegado vai fazer o indiciamento. Se vai ser por homicídio culposo, quando não há intenção, ou se vai haver sim um agravante pelo fato de ele estar falando ao celular e já estar com a caçamba levantada pelo menos por alguns metros antes dessa colisão com a passarela. O medo é hoje um dos principais companheiros de quem passa pela Avenida Brasil. Nos dez primeiros meses do ano passado, a média de assaltos a pedestres na região foi de um caso por hora. Karine Serqueira. Há um mês, Dona Maria ficou 55 minutos refém de assaltantes armados dentro de um ônibus na Avenida Brasil. Quando eles pularam a rolê, já falou assim, é um assalto. Todo mundo calado e ninguém mexe com a mão, senão morre. A Avenida é uma das principais vias do Rio de Janeiro. Liga a zona portuária à Zona Oeste e é um importante acesso ao Aeroporto Internacional Dom Jobim. Por aqui, circulam 250 mil veículos por dia. Em alguns trechos da Avenida Brasil, os pontos de engarrafamento são comuns, como este que se formou aqui na altura do bairro da Penha, na zona norte do Rio. É neste momento que os motoristas não têm para onde correr e os bandidos aproveitam para agir. Eles fazem tipo arrastão, quem tiver parado em engarrafamento, eles assaltam e ficam por isso mesmo. Nos dez primeiros meses de 2013, os roubos a pedestres subiram 5%, mais de 9 mil ocorrências, um caso por hora. Já os assaltos a carros aumentaram 8%, mais de 5 mil casos, dá um carro roubado a cada duas horas. A polícia militar informou que realiza diariamente patrulhamento na via e revistas em ônibus. A ação não diminui a sensação de insegurança da população. Você, inclusive, não vê um carro de polícia passar aqui. Você fica na mão dele. E agora eu vou para uma notícia. Você que é pai, mãe, ainda não comprou material escolar, é bom ficar de olho. Muitos itens pedidos pelas escolas são abusivos. A repórter Aline Grupilo foi até uma papelaria e encontrou listas com irregularidades. A semana que antecede a volta às aulas costuma ser de maior movimento nas papelarias. Esta aqui está funcionando em horário externo para dar conta... ...um único lugar, mas riscou da lista vários itens que considera abusivos. É mais uso deles lá dentro, grampo, durex, é deles. Paga um absurdo de colégio, né? Não tem por que pagar isso. A direção determina que a agenda do aluno tem que ser comprada na escola, o que é considerado ilegal. Uma agenda similar custa metade do preço em outra loja. Para os pais, a dica é tentar aproveitar... ...material do ano anterior. Pesquisar preços é indispensável, assim como prestar atenção em algumas recomendações do Código de Defesa do Consumidor. A escola não pode restringir a compra dos produtos a um único estabelecimento comercial, exceto apostilas feitas no colégio. A unidade de ensino só deve pedir o que, de fato, o aluno for utilizar. A especificação de marcas é proibida. A lista vem com determinadas marcas. A gente coloca sempre o mais barato e, opcionalmente, do cliente que ele escolhe. Exigir material de uso comum, como produtos de higiene e limpeza, também não é permitido. Nada impede a escola de vender uniformes, mas eles precisam estar compatíveis com o valor de mercado. Luciana fez o dever de casa, pesquisou preços, analisou a lista de material com cuidado e preferiu comprar parte dela na própria escola. Até porque eles parcelam, então foi isso que a gente procurou fazer. É pra falar da corrida pra compra de material escolar e dar dicas para os pais, vamos agora voltar ao vivo com o repórter Daniel Penafirme. Daniel, você já comprou o local ou ainda não? Não, ainda não. Eu ainda estou sob forte impacto do valor anômalo, absurdo, da lista enviada pelo colégio. É brincadeira, vamos morrer num prejuízo danado. Aqui ao nosso lado, o Fábio Ferreira, ele é subsecretário de Defesa e Proteção ao Consumidor do Procon Carioca. Fábio, muito bom dia. O que fazer nesse caso? Como economizar? Porque o colégio manda uma lista absurda, não só pra mim, mas pra muitas pessoas, e aí você fica meio sem saber o que fazer. Bom dia, Daniel. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos. O período de férias escolares está acabando e, nesse momento, a grande importância é que os consumidores ficam atentos às dicas do Procon Carioca. Então, uma dica importante que o consumidor deve estar atento é realizar uma pesquisa minuciosa de preço dos produtos, em pelo menos dois ou três estabelecimentos, que ele possa saber qual orçamento que melhor atende às suas necessidades. Uma outra importante dica é que os pais dos alunos promovam ou participam à feira de troca de livros didáticos. Com isso, nem sempre ele consegue trocar todos os livros, mas ele conseguindo trocar apenas um livro já reduz bastante o seu orçamento. E o reaproveitamento de materiais do ano anterior, é viável fazer isso? É possível? Sim, isso também. Antes de sair as compras, o consumidor deve verificar em sua residência se ele possui algum produto que ele possa utilizar neste ano. Muitas das vezes ele tem um irmão, ele pode utilizar um produto do ano anterior, neste ano. Sendo reaproveitado, nada mais justo do que aproveitar o produto. Tem que aproveitar. Pois não, Daniel. Pode fazer sua pergunta. Não, eu queria só fazer uma perguntinha, porque isso foi tratado na matéria, quando o colégio empurra, digamos assim, goela abaixo, um material do próprio colégio que não tem substituição nas papelarias, né? Era o que eu ia perguntar. Exatamente, exatamente, a lei de transmissão de pensamento. Ou seja, na verdade, isso aí é uma forma de venda casada, isso é crime, não é, doutor? Claro, qualquer produto que seja condicionado a um outro é venda casada, isso é uma prática abusiva e deve ser combatida. Como também quando as escolas empurram para o consumidor produtos de uso coletivo, com material de limpeza, giz, folha de papel ofício. Então, produtos de uso coletivo não devem ser exigidos do consumidor. E aí o responsável faz o quê? Qualquer consumidor constatar que tem um produto de uso coletivo... E aí o responsável faz o quê? A Liane Bosta está perguntando, está aí na sua escolha. Sendo identificado que existe algum produto de uso coletivo, ele deve contestar junto à escola. E caso a escola não consiga encontrar um denúnio comum, ou seja, entrar em um acordo com esse aluno, ele deve procurar os órgãos de defesa do consumidor, procura o Procon Carioca, através do seu site, através das redes sociais, que o Procon Carioca estará notificando a escola para que ela se adeque às normas de defesa do consumidor. Tem um telefone para contato do Procon Carioca aí, que eu acho que é importante deixar esse contato aí no ar, né, Liane? Tem a central 1746, que é a central de teletendimento da prefeitura, onde a gente faz o nosso atendimento. E tem também o site do Procon Carioca, e o site do Ouvidoria, ouvidoria.proconcarioca.gov.br. Importante esse conhecimento. Então, o que está aí, portanto, a dica. Certamente. 1746, então, muito obrigada, Daniel, muito obrigada ao nosso entrevistado também, por essas orientações. Então, só reforçando o que ele disse, se você está com esse problema na lista, a escola pediu material como giz, como outros itens de uso comum, você não é obrigado a comprar. Vai lá, reclama no Procon, primeiro vai na escola, tenta negociar, se não der, procure seus direitos. E o ex-vereador Deco é condenado a 10 anos de prisão por liderar milícia. Outros três integrantes do grupo também foram punidos. Não provaram nada. Não provaram nada. O Deco terá que cumprir a pena em regime fechado, por integrar uma das milícias da zona oeste e norte. Outros três integrantes da quadrilha do ex-vereador foram condenados a sete anos de prisão. Os réus não poderão recorrer em liberdade. O grupo chamado de pessoal do Deco praticava diversos crimes de extorsão. Eles vendiam gás de cozinha, TV a cabo clandestina e cobravam dinheiro também dos comerciantes. Eles atuavam, pelo menos, desde 2004. Está aí uma boa decisão da justiça, porque gente que participa de milícia, principalmente político, policial, tem sim que ir para o Chilindró. E o prefeito de Araruama, Miguel Giovanni, que havia sido afastado do cargo, conseguiu uma liminar na justiça para reassumir a prefeitura? E quem fica perdido no meio do caos político é o povo. Roda. Eu até agora não sei de que está se tratando aqui na cidade. Eu gostaria de saber. Os advogados do prefeito Miguel Giovanni conseguiram uma liminar na justiça para ele reassumir a prefeitura antes mesmo do vice-prefeito ser encossado. Estamos ainda em fase preliminar de investigação. E tanto é fase preliminar de investigação que eles vieram fazer uma busca-preensão de documentos. O que demonstra claramente, claramente, que ainda não há provas suficientes para afastar o prefeito do cargo. O Ministério Público interditou o prédio da prefeitura para recolher provas. Documentos e computadores foram apreendidos para ajudar nas investigações das denúncias de fraude e licitações na merenda escolar do município. Em três meses, os gastos com a comida dos alunos aumentaram de 250 mil para mais de um milhão. Preocupação dos pais e dos funcionários do município. É final de mês, salário aí para sair. E está todo mundo apreensivo por saber quando vai sair o salário. Além de Miguel Giovanni, outras sete pessoas foram afastadas. Entre elas, a secretária de educação, o procurador-geral, o subprocurador, integrante do setor de licitações. Enquanto isso, o sentimento é um só. A insatisfação é grande. É geral. Isso aconteceu. Agora a gente queria saber por que aconteceu. Agora ninguém fala nada, né? Será que a criançada estava comendo caviar por lá? Aliás, parabéns pela reportagem. Marcele Borqueta, que era nossa colega aqui no Rio, foi lá para Araruama. Parabéns e também ótimo revê-la por aí. Olha, eu vou para um rápido intervalo, mas antes da previsão do tempo. Sol e calor continuam em todo o município e não há previsão de chuva. As temperaturas vão permanecer estáveis, com mínima de 20 graus e máxima de 38. Eu volto já. Hoje... Ah, PT, PT! O Rio tá um bom papo. Você tem algum martelo aí? Não. Pra gente quebrar esse gelo que tá entre a gente? Praça é Nossa. Hoje, 15 para as 11 da noite. No SBT. Você que esperava um ato insano do Ricardo para comprar notebook na liquidação. Chegou o momento. Notebook Samsung 4GB Windows 8. No começo de janeiro, era 1.499. Agora, 1.299. Vem dessa em juros. Ricardo Eletro. Vladimir, o que é isso? Isso? Oi, TV HD. São 132 canais de 18 HD. Meu amor, isso é lama. Não, não, são 132 canais de 18 HD, só canal legal. Olha essa imagem. Que filme é esse? Tá bom, é? É, entretenimento muda tudo. E é só R$ 39,90. Preço especial pra você que tem ou assinar a banda larga com fixo da Oi. Agora, você pode ter a melhor programação da TV por assinatura na sua casa. A Oi completa você. Oi? Chegou a dupla sensação do momento. É que agora, você tem uma dupla de chances de ganhar com a dupla sorte. São dois quadros pra você marcar. Você pode ganhar até meio milhão, marcando mais pontos neste ou neste quadro. Compre já a sua. Você que esperava um ato insano do Ricardo para comprar notebook na liquidação. Chegou o momento. Notebook Samsung 4GB Windows 8. No começo de janeiro, era R$ 1.499. Agora, R$ 1.299. Vem dessa em juros. Ricardo Eletro. SBT Rio Manhã. Oferecimento. Supermercados Unidos. Férias do verão com muita promoção. E você que está no interior do estado, fica com Master Ofertas. Agora, aqui no Rio, vamos com as câmeras da companhia de tráfego. Sete horas. A gente não tem o horário ainda. Eu estou olhando aqui e estou procurando. Sete horas e trinta minutos. Assim, a gente vê aí que o gasômetro está tranquilo na altura da Leopoldina. Tudo sem engarrafamento, pelo menos por enquanto. Vamos ver como é que vai ficar daqui a pouquinho aqui no Rio. Agora, a gente já tem outras câmeras da Brasília, na altura da Avenida Paris. Trânsito também livre, livre. Nos dois sentidos, viu? Tanto para o centro quanto para o sentido zona. Agora, Avenida Brasil. Aí, a altura da Ilha do Governador, aí nesse viaduto. Trânsito também tranquilo. Aliás, por cima e por baixo, o motorista não encontra engarrafamentos a essa altura. E eu encerro com imagens para você que está procurando aí material escolar. Tentando saber se está barato, está caro, vai pesar no orçamento, viu? Nesse começo do ano. Então, a gente encerra com imagens da compra de material escolar. E eu volto amanhã. Um ótimo dia para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Sete horas mais trinta e um minutos. Não vai perder a hora nesta quinta-feira. Sete e trinta e um em São Paulo. Fá com vinte e nove para as oito horas oficial do Brasil, pelo horário brasileiro de verão. Está sentindo saudade da Patrícia? Ela está aqui do meu lado. Fala, Patrícia. Olha, a gente vai falar do trânsito agora na rodovia Presidente Dutra. Acompanha aqui o movimento de quem chega a São Paulo e também para quem vai embora pela rodovia Presidente Dutra. E daqui do alto a gente vê que o movimento segue bastante intenso do lado direito para quem chega a São Paulo. Estamos na altura do bairro da Vila Maria.